Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline descobre o segredo do Daniel e fica surpreendida quando ele te conta. Daniel se desabafa com Aline e diz, você é a primeira que eu vou contar um segredo meu. Eu espero que depois que eu te contar isso, você saiba, Aline, que eu estou te contando isso porque eu te amo de verdade e eu quero que você saiba tudo de mim. Aline diz, qual é o segredo que o riquinho tem? O rapaz fala, eu já fiquei com homens, eu já tive relacionamento com outros homens e eu também sinto desígnio do rolê, então eu sou bissexual. Eu queria que você soubesse disso. Caio e Jonatas faz amor no mato, depois de uma séria briga, tudo poderá acontecer quando Jonatas diz, eu sei o que você quer com Aline. Eu vi você com o funcionário do seu pai, você acha que eu sou burro? Caio diz, é sério que você quer dizer isso, cara? Vai falar para Aline que eu subi, para você ver se ela vai acreditar. Jonatas diz, você acha que você me engana? Eu posso estar gravando. Vou mostrar para Aline. Caio diz, você não está gravando não. Os dois começam a se beijar e vai para a cama ou para o meio dos matos e faz amor. O Antônio tem uma séria conversa com Daniel depois de fragar ele se beijando com outro homem. E Daniel diz, pai, não é nada disso que o senhor está pensando, tá? Não é nada disso que o senhor viu. É porque o Antônio diz, filho, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Entendo, né? Sou seu pai, mas eu não sou homofóbico, sabe? Mas eu não acho certo você trair a graça. Ela não merece isso. Então é melhor você terminar com essa moça e seguir a sua vida. O outro homem. Daniel diz, pai, eu subi. Eu não sou hétero. Eu não sou nem hétero em ninguém. Eu subi. Então Jonatas viaja, faz uma viagem. Quando ele volta, ele conta para Antônio que ele é seu pai. Tudo poderá acontecer quando Jonatas faz a viagem. Quando volta de viagem, ele diz, seu Antônio, eu te chamei até aqui porque eu tenho uma notícia para te contar. Você conheceu a dona Verde? Uma mulher que você teve um caso quando tinha 19 anos. Jonatas se lembra e diz, ela me traiu. Me traiu com outro homem. Ela me traiu. Jonatas diz, sim. Ela te traiu. Mas ela teve um fruto seu. Que sou eu. Os dois faz um exame de DNA e dá pose. Caio revela para Aline, para não ter concorrência, que Daniel é gay. E Aline fica chocada. Tudo poderá acontecer quando Caio pega seu irmão se beijando com outro homem na cama e grava tudo. Ele mostra para Aline e diz, Aline diz, tá vendo? Tá vendo no celular? É isso, Aline. O meu irmão é gay. Ele gosta de homem. Ele se empeita e o outro mete. Aline diz, Nossa, você é deselegante e sem noção. Você gravou seu irmão fazendo amor para me mostrar? Caio diz, para você saber, Aline, Que o Daniel não é para você. Ele não gosta de você. Ele só quer te usar. E eu te amo de verdade. Aline diz, Pobrima, Que você me ama de verdade. Mas eu não te amo e não quero ficar com você. Mas o que Aline não sabe é que Daniel é gay. Mas Caio também é. Caio diz para Cândida que não vai descansar até botar Antônio na cadeia. Cândida fica chocada. Tudo poderá acontecer quando Caio diz, Eu não vou descansar até pegar a herança, Que é por direito. Até meu pai dividir a herança. Se ele não dividir, Cândida, Pode ter certeza. Se ele dividir só para o Daniel e para a Perla, Pode ter certeza, Cândida. Eu vou botar o meu pai na cadeia. Eu não vou descansar. Até botar ele na cadeia. E sei que você sabe algum segredo da Aline. E você vai me contar, Cândida. Me conta, Cândida. O que você esconde dessa Irene? Cândida diz, Ela é garota de programa. Desculpa. Ela já foi garota de programa. É esse o segredo. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio faz amor com Perla. Quando ela está drogada de tanto, Usa remédio. A menina está chorando e ele diz, Que você tem, irmãzinha? Por que você está assim, chorando? Ela diz, A minha vida não faz mais sentido, sabe? Eu não me sinto mais feliz, porque não me sinto. Caio diz, Você está precisando é cair de boca. É isso que você está precisando. Vem cá, diz ele tirando a roupa. E ela fica toda chocada e diz, Mas, mas você, meu irmão? Os dois acabam fazendo amor. Depois, ela fala, Eu estou me sentindo um lixo, Por que fiz isso com você? Caio diz, Se você contar para alguém, Eu te mato. Eu te mato.